Bom amigos da Best Swimming, este é o Best Camp, falamos diretamente de Dubai ao final do primeiro dia das finais do 4º Campeonato Mundial Júnior de Natação Tudo isso em nome da Speedo da Revisão Channel A Best Swimming traz alguns destaques desse primeiro dia, primeiro dia de 8 provas Aí foram 4 finais, duas provas femininas, duas vitórias americanas, duas provas masculinas, duas vitórias australianas Tivemos 2 recordes de campeonato batido nas eliminatórias, mais 5 recordes de campeonato batido agora nas finais Os 400 metros de lado livre, masculino, tinha sido batido na eliminatória, foi rebatido agora mais uma vez pelo australiano O Mack Horton, que deu uma surpresa, aí fez um 3-47-12, meio que surpreendendo o James Guy, o britânico, que acabou em segundo lugar 3-48-05, nada mais que o quinto colocado no Campeonato Mundial de Barcelona O segundo recorde de campeonato veio nos 50 peitos feminino, batido pela Ruta Melotite Ela que passou com 13-04 nos primeiros 25 metros, acho que ainda, até a faixa de gata foi até melhor que fez no Campeonato Mundial Fez 30-04, amanhã na final com certeza ela ganha essa medalha de ouro e bate, quebra essa barreira dos 29 Ela fez 30-04 Depois tivemos recordes de campeonato nos 400 metros, o feminino batido pela americana, que era a favorita da prova A Ella Easton, que fez 4-40-02, a única dobradinha americana Americanos não nadaram bem, mas as americanas nadaram muito bem neste primeiro dia de competição E os revezamentos, o 4 por 100 metros do estado livre masculino, deu a Austrália no masculino Fez um tempasso, inclusive o recorde de campeonato, 3-16-9-6 E o recorde no feminino para os Estados Unidos, também muito bom o tempo, 7-59 o tempo das americanas Um dia muito bom para o Brasil, um dia que os homens, principalmente, nadaram muito bem Já tinham nadado bem nas eliminatórias, voltaram a nadar bem nas finais No 100 metros do estado do Costas, o Vitor Guarado, que tinha classificado com o primeiro tempo, passou para sexto Mas ainda assim, ainda fez 55-66, tinha feito 55-59, era a sua melhor marca pessoal Nunca tinha nadado para a casa de 55, fez duas vezes 55 no dia, está na final Não tem ninguém para 54, é uma prova difícil, não vai ser fácil ter uma medalha Mas está na final, quem está na final tem chance, é uma prova equilibrada Para entrar 55-89, a gente falava fazer 55 e estava na final, não foi não 55-89 foi o tempo para entrar na final O Gustavo Lozada voltou a fazer o melhor tempo, fez o melhor tempo na eliminatória Voltou a fazer o melhor tempo, mas não o suficiente, fez 56-01 e acabou com a décima posição Na outra prova que tivemos brasileiro, foi o 100 metros do peito masculino Onde o Pedro Cardona melhorou a marca que fez pela manhã Não tinha feito o melhor tempo pela manhã, mas tinha nadado para 1-2-60 Agora até que fez 1-2-14, ficou com o quinto tempo Na frente dele tem 4 nadadores para casa, 1-1 O Pedro nadou mal, os primeiros 50 metros dele não foram bons, eu não gostei Principalmente a virada dele, mas depois, nos segundos 50 metros Principalmente a parte final da prova dele foi muito boa, muito eficiente O Pedro estava crescendo na prova e realmente o final da prova dele 32-59 de volta foi uma volta muito boa Para 1-2-14 e voltar com 32 é tempo Eu acho que o Pedro tem boas condições e quem sabe ele faz 1-1 Medalha fica difícil, mas 1-1 ele vai na atraso Temos 4 nadadores para 1-1, quem sabe aí não pode também chegar perto desse pódio O 100 metros lá do Costas, a Natália de Lucas não tinha feito uma boa prova da manhã Entrou na semifinal, agora fez a melhor marca pessoal Fez um 2-40, ficou com o décimo tempo Não entrou na final, para entrar na final era um 2-27, ela tinha que nadar um pouquinho melhor Pela manhã ela não nadou nada bem, fez um 3, mas ainda entrou na semifinal Agora na final acabou não acontecendo essa passagem para a final de amanhã Mas pelo menos fez a sua melhor marca pessoal Os revezamentos, o masculino, o 4 por 100 nessa dúvida do Brasil Acabou na quinta posição com um tempo muito bom, o 3-21-35 Melhoraram o tempo em relação pela manhã O Gustavo Lozada fechou o revezamento, foi o pior tempo do revezamento Ele que nadou no sacrifício, substituindo ao Matheus Matheus Santana que não está aqui Mas mesmo se o Matheus estivesse aqui, seria muito difícil chegar na medalha Para você ter uma ideia, os Estados Unidos, quer dizer, a Rússia acabou com a medalha de bronze com 3-19-57 Ela precisava mais de 2 segundos de baixada para entrar nesse pódio Nessa prova, tivemos o parcial do nadador Caleb Dressel, nos Estados Unidos Fechou a prova com 48-29, um tempasso o americano Os Estados Unidos que não nadou bem, como eu disse, as provas masculinas Todas as provas masculinas dos Estados Unidos não foram o que foi esperado E por fim, o revezamento feminino dos Estados Unidos Aí sim, as americanas andaram muito bem, lideraram de ponto a ponto Aliás, o único nadador que não entrou na frente foi a primeira colocada O resto, 7-59-42, média de 1-59 As americanas levam a vitória, recorde de campeonato As brasileiras fazem o melhor resultado da história Nesse 4 por 200, nós não entravamos numa final de revezamento Desde o Mundial de 2006, ou seja, um resultado bastante positivo Ficamos em sexto lugar E as meninas nadaram melhor, fez 8-16-58 Em relação ao tempo pela manhã, foi 2 segundos melhor Ou seja, um resultado relativamente bom Porque a Viviane Jungrud, a Gaúcha, não tinha nadado bem pela manhã Mas a Tália fez a melhor marca pessoal A Natália e a Giovana Diamante voltaram a nadar para 2-3 E a Andressa, mesmo não nadando a sua melhor marca Fez um pouquinho melhor que pela manhã 2-5-53, as brasileiras aí em sexto lugar Foi o primeiro dia, eu acho que um dia positivo Quando a gente já estava esperando os recordes de campeonato Devem ser quase todos batidos O nível da competição está muito bom E eu acho que o Brasil vai bem Medalhas não vai ser uma coisa muito fácil Porque o nível da competição está muito alto Mas a gente tem que manter esse bom ritmo Acho que quem for até hoje vai descansar Amanhã com toda a força Nós temos aí 2 brasileiros nas primeiras finais Desse segundo dia que acontece amanhã A piscina está vazia O Ramdan Sport Center já está vazio E aliás está vazio o tempo todo Porque aqui ninguém veio assistir a competição Quem estava aqui era uma meia dúzia de pais Com os nadadores e os treinadores Não tinha ninguém E continua vazio A competição muito organizada Alguns problemas na parte da cronometragem Mas são coisas que nós vamos destacar nos próximos dias Nós voltamos amanhã Este é a Best Camp diretamente de Dubai Em nome da Espírito e da Revisão inteira Até lá Tchau 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 Tchau